Mestre, o que é um problema em matemática? Jovem aprendiz, o termo problema é polissêmico, isto é, sua definição pode mudar dependendo da época e do contexto em que é usado e de quem o está usando. Uma interpretação possível é a seguinte. Um problema é mais do que simplesmente um enunciado que pede uma solução. É uma tarefa que desafia a capacidade de pensamento crítico e a criatividade, não tendo uma metodologia de resolução pré-definida. Um problema verdadeiro distingue-se dos exercícios rotineiros pelo fato de que seu método de resolução não é imediatamente conhecido pelo solucionador. Isso está alinhado com a definição de Lília Dow, que diz a resolução de problemas é o que fazemos quando não sabemos o que fazer. Essa perspectiva é crucial porque destaca a importância de enfrentar tarefas que realmente estimulem o raciocínio e a análise, no lugar de apenas seguir procedimentos memorizados. Uma tarefa pode inicialmente ser um problema para um estudante que não está familiarizado com a adição, mas torna-se um exercício rotineiro à medida que o estudante aprende e pratica a operação matemática relevante. Por fim, enfrentar problemas é essencial para o desenvolvimento intelectual e para a prática matemática porque promove um entendimento profundo e habilidades de pensamento crítico, o que é comparado ao esforço e à recompensa de escalar montanhas. Isso reflete a crença de que resolver problemas não é apenas uma atividade acadêmica, mas uma forma de engajar e excitar os alunos, cultivando uma relação duradoura e significativa com a aprendizagem.